O meu jogo travou! Que viada! Que viada! Tore! Tore! Que risada não! Ai, não consigo morrer! Bruh! 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 É como que eu to desencunhando ainda! Bruh! Tô desligo aí te fumando, hein, mano! Tô desligo aí te fumando, hein, mano! Tô desligo aí te fumando, pô! Certo! Tá pronto de esconde todo cara! Pode! Para de espumar! Bora, começa! Começa! Para e empurrar! Para de espumar! Para de espumar! Para de espumar! Para de espumar! Macaco! O café batendo! Para! Fala pelo jogo, homossexual! Fala do jogo! Fala do jogo, Macaco! Slairs! 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 Bate nele! Bate nele, empurre ele pra fora do mapa! Tem que cair na água, viu? Tem que cair na água, pula na água, pula na água! Pula na água, pula na água! Pula aqui, mira aí, pula aqui! Pula aqui, você tem que fazer! Não, não ia ter offers! A senate! 30 minutos em casa Caralho mas já?! Mas eis rapidinho no momento o cara ficou parado e ganhou Uê! 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 Eu vou bater! Eu te batei! Eu te batei! Eu te batei! Uê! Eu chora Bebe chora Rápido contra minha punheta Vamos! Facou 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 Eu vou cedo o escudo pra você ver, velho. Não dá pra eu jogar aqui. Morreu já? Não, não, não! Isso, eu saio do time e morreu, caralho! Toma! Air shot! Yes! Ae! Achei fácil! Easy! Easy! Você é a primeira. Suárez. Hello, Suárez. Suárez, vai, vai, vai! Não, suco, não! Não! Deixa eu passar. Por favore, eu quero prender a andar. Eu quero prender a andar. Suárez, suárez! Win! 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 Briga da namoro, hein? Briga da namoro. Eu vou brigar com seu pai, então. Animal Bullets! Porra, bate em mim! Bate em mim! Bate em mim! Porra, porra... Não, eu... Não! Não! Fica aí, fica aí, Fica aí O cara levantou Não dá, não dá É, não dá pra bater, não dá, não dá, não deixa É, não dá pra bater, tem como trocar as bandes Eu tô trabalhando Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Mete o pau no Miranha! Pau no Miranha! Vai no Stare! Sai daqui! Bati! Bati! Eu vou perder ele Não, não Sai daqui Caralho! Matar ele! Matar ele! O que? Tem que ir O boneco te mata se você Abre a boca pra falar O que hora? Abre a boca Abre a boca pra mim Abre a boca igual privada Meu boneco vai pro lado Entra nele Entra nele vai Entra! Quem tá entrando no outro hein? Fizendo na parede Piranha olha aqui ó Miranha olha Piranha 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 Iêêê Caralho! Agacha! Agacha! O cara quicando Olá Não Não Sim 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 Você é meu? Não Vai AICA gleichzeitig Aus Você é meu усов Trick Stab Trick Stab Errou Errei nada Mata os outros Me empurra Não Me empurra Me empurrar Não, não mas... Boa miséria! Isso, o Miran morreu! Não, vem aqui não, vem aqui não! O cara não me vê, ele é surdo e cego! Xiu o Miran, xiu 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 Corre! Ate a sua bola no ar! De novo! Ate a sua bola no ar! Go! Eu vencei! Não, você perdeu! Miran arrombado, vai ficar falando não, Miran, porra, caralho! Não, me mate, me mate! Eu sei que você vai estar com o barulho ali, com o bagulho ali! Oh my god! Não, 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 favoritismo! Vem aqui, você é ... Não! Vem aqui, você é mesmo! Não! Astafada! Não!! G飯 nãa com o bate! Ah, eu não consigo andar para esquerda! Não não! Não! É louco! NÃO, NÃO O cara não tem que tirar Não, não, não Não Sai Não consigo mover a cana Não, não Vai lá Sai, sai, sai Ai carai, ta subindo Não, não, não Sai, sai, sai Ai cara, eu vou perder Sai daqui Vem cá, vem cá, abraça, abraça Não, não, não Deixa eu ficar aqui atrás Sai daqui, sai daqui Sai daqui, sai daqui Sai daqui NÃO 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 é hora Falou o Stark Quase que mandei o Stark Não, não, não Foi me esconder, tinha um cara lá Quase o cara me mata Deixa eu ganhar, deixa... NÃO Não me empurra Deixa eu ganhar, deixa eu ganhar Ai carai Eu te amo Ok Olha o Hack Yes Vou ganhar Ai, ah Não, não dai Não O cara caiu Porra, olha o que eu falei aqui Tô perdido Eu tava lá em cima Isso, isso, yes Eu vou ganhar Hello Hello Tchau Hello Hello Turis Falam aí, qual que eu escolho Falam... Agno rosa, rosinha, rosinha, rosinha Se eu morrer a culpa é surra Vermelho, vermelho Não Não, 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 não Não, não, é vermelho Verdinho, você taca um chapéu verde, vai no verdinho, verde Você taca um chapéu verde Não bate na minha bunda Não bate na minha bunda Bate sim, vai Deixa eu bater na sua bunda Eu tô porno Ah, você do meu órgão, você é daqui ma Impulha, 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 impulha Impulha, 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 impulha Impulha, 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 impulha Olha, olha isso What What, o cara andou Sai de mim, sai de mim Bate no star Não, não, não Não pode se mexer Não pode se mexer Não Porra Cheguei primeiro Cheguei primeiro Tá mirando é morrer Nem sobrou só Caralho, eu de novo? Sai de mim, sai de mim Não, não, eu tenho favoritismo Eu não consigo, eu não sei andar Eu não consigo, eu não sei andar Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Pera aqui Oh Oh Yes Ah Vou te matar, seu brocha Caraca, o jogo não tem favoritismo comigo Não 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 É Vou te pegar Pega minha mão Vou te pegar Vou te pegar Yes Foi no difícil Como que sobe nessa porra, vai lá Sobe Ai Não Como que sobe nessa porra Deu ruim Não Não Deixa eu subir, deixa eu subir Não, 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 não Não vai subir ninguém Sai daqui filha, ai caramba, tem tudo lá em cima Sai daqui Só tem lugar pra subir, fupf Moe, chove, chove Não Toma pau Não Não Que é Deixa eu ficar aqui Aaaaaaah Ae porra, eu sou o dono da carai Não, não 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 Ae, como vai ser o bagulho? Quem come fica mais bonito A gente come só peijão puro, 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 come só peijão puro E aí como vai ser o bagulho? Aí você vai ficar com a bola e vai morrer Esse é o bagulho Fica com a bola aí Fica com a bola Eu não gosto de bola Eu não sei minha gacha O cara sumiu Animo Bullets! 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 Genimod? Genimod game Genimod game Genimod multiplayer Calma cara No você é meu Fica no tempo Oh my god Não, não, não Só na força Não, morre ai Olé! Olé! Torzinho você é meu Deixa o Mirai morrer What? Long Mili! Long Mili na camera! Gravei! Long Mili! Long Mili! Vai te listar! Vai te listar! Não, 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 só no Instagram, cara Tris, Turzinho, deixe-me viver Turzinho, não secha Tu é, tu não! Tu já não canto, só no canto Não, 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 tô não, tô não, tô não Morre, Mirai morre O que é? Seu bosta Toma, toma O que é errado o cara? Tem que pular na pedra Só que a pedra pode quebrar ou não Entendeu? Vai você primeiro Olha o outro aqui mano Desce aí, desce Bora, vai lá Primeiras damas, primeiras damas Não, 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 vai lá Sem empurrar, sem empurrar Tá bom, parei, parei Parei, pô, vai O que é isso? O cara conseguiu O que é isso? O jogo crashou O que é isso? 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 Corrida, corrida Corrida Deixa eu chegar primeiro Deus Meu Deus Chuuu 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 Oh meu Deus do céu mano Não Não O que é isso? O que é isso? A A A A A A Minha vontade A entrar se tua vontade em mim Então levantem na maneira e me entende Eu sou o alvo e eu vou Você tem no fosso maneiro Abaixei as calças com velocidade Ah, tira que eu...